A quarta-feira foi de muita reclamação e protesto em Catanduva. É que a novela do transporte coletivo continua. Depois do rompimento do contrato com a aviação Tambaú, que era responsável pelo serviço emergencialmente, hoje a prefeitura reassumiu o serviço usando ônibus do transporte escolar. Mais uma vez são os veículos do transporte escolar que estacionaram no terminal urbano de Catanduva. A viagem agora voltou a ser de graça. Mesmo assim, existem várias situações que deixam os passageiros descontentes com o serviço. O principal problema hoje com relação ao transporte público na cidade é com relação ao horário de funcionamento. Das 9h às 11h da manhã e da 1h às 4h da tarde, os ônibus não circulam. No terminal, só mesmo os passageiros, no geral inconformados com a realidade. Eu tenho que ir lá no Padre Albino fazer exame e eu tenho que ficar aqui esperando o ônibus, sendo que já era para mim estar lá em cima já. Uma vergonha, uma falta de consideração com a população. A empresa que operava em caráter emergencial o transporte público na cidade foi dispensada por não atender aos requisitos de contrato. Veículos quebrados diariamente, situações de pane seca, tornaram difícil manter a prestação do serviço. Nós optamos pela extinção do contrato por caducidade, devido ao não atendimento às cláusulas contratuais. A prefeitura tenta agora encontrar uma nova empresa que ofereça o serviço de maneira emergencial por até 180 dias até que tenha uma solução definitiva para o problema. A ideia é finalizar o processo agora entre essa semana e a semana que vem, fazer a publicação. Aí tem o tempo normal de licitação, que são 30 dias, será uma concorrência. E ao final disso a empresa tem um tempo para se estabelecer na cidade. E aí a gente vai ter provavelmente 10 anos de contrato firmado novamente. E enquanto os passageiros reclamavam no terminal, os motoristas da aviação Tambaú realizavam uma manifestação pacífica no pátio da empresa. Eles estão com medo de ficar sem receber pelos dias trabalhados. E querem uma garantia de que terão seus direitos respeitados. Recolheram o ônibus ontem à noite, né, dispensando a gente. E mandou a gente vir agora às 10h30 para poder estar entregando as folhas de ponto. E aí eles vêm aqui falando para a gente que ia fazer o pagamento dia 10. A gente quer uma questão de segurança que a gente vai receber, né. Porque tem muito pai de família que trabalhou, né. Trabalhou é o direito da gente receber, né. Os representantes da empresa estavam no local, mas preferiram não gravar entrevista. Foram eles que chamaram a polícia com medo de que os funcionários ficassem exaltados durante a negociação sobre o pagamento do salário. Nossa produção procurou a aviação Tambaú o dia todo. Mas até o fechamento desta edição, ninguém respondeu.